Os irmãos foram presos suspeitos de tentar matar um homem de 30 anos na zona da Mata Mineira. A tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Lajinha. O Miguel Brás está de volta aqui para repercutir. É um homicídio tentado, né Miguel? Sim, Nico. O crime foi ontem à tarde no bairro Vale do Sol. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo e socorrida pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a uma unidade hospitalar. A informação, de acordo com testemunhas, é que os dois irmãos de 25 e 27 anos chegaram de moto e atiraram contra o outro homem. Após a ação criminosa, eles fugiram. A polícia militar começou os trabalhos e encontrou a dupla na residência dela. Durante os trabalhos, os militares também encontraram porções de cocaína, barra de maconha e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados para a delegacia, para todas as providências cabíveis. A arma utilizada na tentativa de homicídio e a moto não foram localizadas. No entanto, a motivação para essa tentativa de assassinato ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. Nico. É. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Passe para a laginha, gente.